Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, isso é 1984, hoje, quarta-feira, 30 de maio de 2012, vamos às nossas cheias. Demostra e os corredores diz assim, sou Carola, e mais, confia a tabela com as taxas de cada banco, aposentado, empréstimo, já está com juros menores. Na sessão de AD, Johnny Kindes e tudo muda as lamentações, a gravatura, no caderno especial, negócios. Laço Super Poderosa. Essas outras notícias, se cabe de um dia, você vai saber, com algumas notícias, Sete ofuxico, e com algumas notícias, e proteja-teus filhos pontuar. Hoje tem seu 18, a promoção relativo do dia do seu jornal o dia, e mais. Hoje tem seu número 4, a promoção namorado do dia do seu jornal o dia. E essa, o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, vamos lá, e o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Qual a diferença entre uma bicicleta e uma privada? Não sabe? A bicicleta, você senta pra correr. E a privada, você corre pra sentar. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Confia a tabela com as taxas de cada banco. Aposentado. Empréstimo, já está com juros menores. Consignado para inativo e pensionista do INSS, fica mais barato. Taxa de cartão de crédito também cai. Banco do Brasil e Caixa tem as melhores condições. Detalhe na página 20 do dia. Nas páginas 24 e 25 da Sessão País, Demostra nos torres disse assim, sou Carola. Em depoimento da Comissão de Ética, a senadora admite que Bicheiro Cachoeira pagava suas contas. Na página 8 da Coluna Uniforme do Dia, Jorge Alberto Silveira deve desistir de disputar reeleição em Niterói. Na página 12 da Sessão Rio de Janeiro, MC William do Borel é preso com 13 quilos de maconha. MC William, que fazia a dupla com MC Duda. E tinha formado a famosa dupla William e Duda, depois se separaram. William e Duda, que cantavam, entre outras músicas, aquela música, o rap da Morena. Foi no baile, foi que o baile do Borel que conheci alguém com a boca de mel. E foi, ainda não sei de onde ela é. Já, pois eu sei que é uma linda mulher, já conquistou, já dominou meu coração. Amo você, minha paixão, quero passar onde estiver, só pra te ver, linda mulher. Quer ouvir? Vamos lá, te quero, meu amor. Pra sempre vou te amar, eu vou te conquistar, te namorar. E tem uma outra. Alalaô, alalaôê, chega de ser violento e deixa a paz renascer. Alalaô, uau, os funkeiros sangue bons, somos Borel até morrer. Infelizmente, só que o rap vai parar aqui. Eu sou MC William e eu sou Duda, o MC. É, alalaôô. É, rap do Borel. Outra notícia aqui. Na página 19 da Sessão de Economia, é crime. Plano de saúde e hospital não podem exigir cheque e calção. Nas páginas 30 e 31 da Sessão Ataque, Flamengo R10 fica fora de outro treino e não sabe se aparece hoje. Na Sessão de A.D., Jarekine visita o Mundo das Lamentações e agradece cura. Após vencer câncer, ator está em Israel, onde faz periguação, por locais sagrados. Detais nas páginas 50 e 51, na coluna de Léo Dias. Na página 47, na coluna de Regina Rito, na Sessão de A.D., Max e Carminha, na cama de tufão. Faz tempo que eu não te pego de jeito. Santo João Paulo II rompeu-se o cinismômetro com sua beatificação. Bento XVI aprovou hoje o milagre atribuído a João Paulo II. E o Vaticano anunciou que o Papa Polonês foi beatificado em 1º de maio do ano passado. E o Sefra Singer saudou o anúncio mantendo-se assim à frente da instituição mais obscura que existiu. Bento XVI ajudando João Paulo II a preencher os pré-requisitos para ser declarado santo e abençoado, ser inscrito na lista do Luiz Santos e elevá-lo aos altares e lhe dar um dia festivo para a veneração. Que quebrou-se o cinismômetro. Recordemos os atos de João Paulo II e seja você mesmo o juiz. Oculta ação em defesa de Palmarcincos, presidente do Banco Vaticano, Instituto de Águas Religiosas e O.R., quando o escândalo estourou em transações financeiras ilegais com Michele Sindona, ou Michele Sindona quer ser, personagem realizado com a mata italiana e a loja maçônica P-21. Esse golpe deixou um buraco de um bilhão e quatrocentos milhões de dólares para o banco e causou o colapso do banco ambrosiano de Milão, católico, liderado por Roberto Calvi. Sindona e Calvi ambos morreram em circunstâncias suspeitas. João Paulo II defendeu Marcos Lincos e Deus saída dos Estados Unidos isento de culpa. Apoio e autorização para o cardeal Iosef Rassinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ex-santo-ofício da Inquisição. O Papa atual, na elaboração do documento Crime em Solicitaciones, que expressamente ordenava aos bispos de cada país aguardar silêncio sobre os escândalos sexuais para os católicos. Ocultação e reconhecimento de Marcial Maciel, fundador dos regionais de Cristo, e do grupo sacerdotal Regnum Christi, pederasta notório e um viciado em brocas, que tiveram pelo menos quatro filhos com várias mulheres, alguns dos quais você abusou, ou melhor, alguns dos quais também abusou, quer dizer. João Paulo II é seu grande protetor. Uma orientação afetiva da juventude, segundo o elogio de João Paulo II. É essa a próxima imagem que vemos nos edifícios católicos e nos selos, tendo-se ajoelhar aos sobreviventes de abuso sexual e pedofilia para pedir um milagre diante do encubridor de suas eleições? Nós não podemos ficar calados diante de tanto crime contra a humanidade. Já chega! Teólogos alemães contra a beatificação de João Paulo II. João Paulo II traiu a população mais pobre da América Latina, El Salvador. Berlim 50 destacados teólogos da Alemanha, entre eles Hans Kinn, assinaram uma carta contra a beatificação de João Paulo II, por não ter fornecido um apoio adequado, sendo o Papa, ao arcebispo salvadorenho Oscar Arnulfo Romero, assassinado em 31 anos. O protesto contra a beatificação de João Paulo II se faz notar, conforme a notícias 24, a carta em questão tem cerca de 300 assinaturas com adeptos que se dizem não, ou melhor, que dizem não para a beatificação do Papa. Acho que se entrar em contato com esses teólogos, e mencionarmos outros livros do Papa, como o de ter ocultado Padre Marcelo Macílio e outros mais, os assinantes de fato aumentariam crimes que não se podem esconder. O que o encobre é tão culpado quanto aqueles que cometem os fatos. E agora, as notícias do site Bofo Chico. A Fazenda 5. Conheça os 16 participantes. A atração estreou ontem, terça-feira, dia 29. O pontapé inicial da corrida pelos 2 milhões de reais, em primeiro do reality show, a Fazenda 5, da Record, se iniciou ontem, terça-feira, dia 29. Para ir fazendo suas apostas, confie a lista para a ordem alfabética dos 6 integrantes do programa. Aí vai a lista. Angela Bismarck, modelo. Felipe Fogosi, ator. Também ele está na Fazenda. Gretchen, cantor. Esta perdeu a prova e está no celeiro. Leo Akla, drag queen. Está na Fazenda. Luiz Mendes, ator. Perdeu a prova e vai para o celeiro. Nicole Baus, ex-Poniquete. Já está na dieta na Fazenda. Penélope Nova, ex-VJ da MTV. Perdeu a prova e vai para o celeiro. Gustavo Salier, modelo. Perdeu a prova e vai para o celeiro. Roberta Portela, ex-Dançaria do Domingão Faustão. Direto na Fazenda. Rodrigo Capela, humorista. Está na Fazenda. Chayenne Cesario, também está na Fazenda. Que desfila no Carvalho e tal. Simone Soares, assistente de palco do programa Raul Gil. E também está na Fazenda. Silvio Emblau-Blau, cantor. Foi para o celeiro, porque perdeu a prova. Vavá, cantor, está na Fazenda. Viviane Araújo, perdeu a prova. E Diego Pombo, está na Fazenda. Aluí Mendes, perdeu a prova. E está no celeiro. O Diego Pombo, está na Fazenda e o Diego Araújo, está no celeiro. Bom, eles fizeram, né? Os exercícios participantes fizeram uma prova. Quem achasse a manivela, sendo que tinha dez manivelas dentro das bolinhas, quem achasse a manivela, entraria em uma grade e entraria direto para a Fazenda. Foi o que aconteceu com os dez participantes, né? Que acharam a manivela. Já os outros seis, que não acharam a manivela, tiveram dia para o celeiro. E por falar em celeiro, a Fazenda. Peões vão para o celeiro após perder em primeira prova. Mas o clima é só de festa. E Gretchen comemora o aniversário. Os seis peões que perderam a primeira prova da quinta edição de a Fazenda, na noite desta terça-feira, dia 29, quer dizer, ontem, né? Tiveram de se contentar com o celeiro e foram impossibilitados de entrar na sede do IELT. Nui Mendes, Viviane Araujo, Penélope Nova, Silvio Blau Blau, Diego Salier e Gretchen deram um jeitinho... Ah, é Diego Salier, não é Gustavo, não. É Diego Salier. Diego Salier e Gretchen deram um jeitinho de se instalar em um celeiro. Nova traçando um programa que não tem nenhum conforto. Mas a rainha do mundo, Gretchen, estava animada, pois era seu aniversário. Os peões comemoraram e cantaram La Conga, single de maior sucesso de Gretchen. Ela completou 53 anos. A Fazenda 5 estreia com média de seis pontos e fica 32 minutos na liderança. Primeiro dia do IELT e cravou exatamente a mesma média da edição anterior. Nesta terça-feira, é ontem, né? Terça-feira, dia 29, e a Fazenda 5 estrela na tela da Record, reunindo um time de 16 participantes. Novas regras, novos ambientes. E o fim é sendo um prêmio de 2 milhões de reais. Exibida das 10h e 27h da noite às 11h e 33h da noite, a atração registrou média de 16 pontos com pico de 20, ocupando o segundo lugar no ranking da audiência. Em primeiro, ficou a Globo com 19 pontos, e em terceiro, o SBT com 7,6. Na feição minuto a minuto, a partir das 11h e 1h, a Record ficou na liderança e chegou a abrir 4 pontos de vantagem em relação à Rede Globo, segunda colocada, 20 versus 16, às 11h e 4h da noite. No total, foram 32 minutos na liderança. Na referência prévia do Ibope, a ferida na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 58 mil residências na Rede São Paulo. Os dados da prévia podem sofrer alterações em relação aos dados consolidados. O programa começou com a entrada de 16 participantes, e logo em seguida mostrou a primeira prova da competição. O objetivo é ocupar 10 cabines em torno de uma estrutura, mergulhando em um monte de bolinhas para achar uma alavanca dourada que abria a cabine. Os 10 vencedores conseguiram um passe para a sede da Fazenda. Venceu a prova, Bavá, Nicole Baus, Roberta Portela, Léo Águila, Angela Bismarck, Rodrigo Capela, Diego Pombo, Felipe Fogosi, Chayenne Cesario e Simone Sampaio. Primeira prova e castigo. Os seis perdedores foram, Luiz Mendes, Gretchen, Penélope Nova, Silvinho Blau Blau, Viviane e Gustavo. Viviane Araújo e Gustavo Salia. Por conta do mau desempenho na prova, eles começaram o jogo em desvantagem, passando a semana no celeiro, a novidade da temporada. Ao mesmo tempo que vai abrigar os equipamentos para a lida com os bichos, o lugar será usado para abrigar os perdedores durante alguns dias da semana. Sem mordomias, com caminhas apertadas e sem água encanada no banheiro. Além da ausência de mordomias, os perdedores passaram os primeiros dias morando no celeiro. Na quarta-feira, dia 30, uma nova prova definirá um dos perdedores que poderão finalmente entrar na sede. Além disso, um dos integrantes do celeiro será o primeiro eliminado. Mas as regras para que isso aconteça serão anunciadas apenas no decorrer da semana. Brito explicou um pouco mais sobre as funções do celeiro. O que vai acontecer com vocês seis, vocês vão saber no decorrer da semana. Mas não significa que vocês estão na roça. Não é a casa da roça. Eu vou adiantar uma coisa. Um de vocês será o primeiro eliminado da temporada. Mas hoje, quarta-feira, dia 30, um deles já vai ter a chance de se recuperar. E aí vai conhecer a sede. Uma coisa é certa. A vida no celeiro não vai ser nada fácil. E o ambiente terá outras funções durante o jogo. Peões e peroas. A Fazenda 5 conta com participações de Nicole Baus, Luiz Mendes, Angela Bismarck, Diego Pombo, Silvio Bláblá, Viviane Araújo, Roberto Portela, Rodrigo Capela, Vavá, Léo Águila, Simone Sampaio, Filipe Fogosa, Chayenne Cesar, Gustavo Salier, Penélope Nova e Gretchen. Comandado por Brito Júnior, o reality mostrou ainda o primeiro dia dos participantes dentro da fazenda. As primeiras conversas, a arrumação das camas e armários, o primeiro almoço, mas as nossas ondas, o reconhecimento dos animais, alguns momentos de papo de cabeça, entre outras cenas. Outra novidade do primeiro dia, Gretchen revelou que estava comemorando seu aniversário. Confia as audiências das temporadas anteriores. Primeira temporada. Espreia em 31 de maio de 2009, 16 pontos. Vice-líder, campeão, W.O.A.B.L. Segunda temporada. Espreia em 15 de novembro de 2009, 18 pontos. Líder, campeã, Karina Bach. Terceira temporada. Espreia em 28 de setembro de 2010, 20 pontos. Líder, campeão, Daniel Bueno. Quarta temporada. Espreia em 19 de julho de 2011, 16 pontos. Vice-líder, campeã, Joana Machado. E agora, a última do Jornal Andamorim. A última do Jornal Andamorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Ex-BBB Liza Chora em Igreja Evangélica. Assista e está gravando um filme no Paraná. A ex-BBB Liza está levando a sério seu trabalho de atriz. Para gravar as primeiras cenas do filme Círculo de Ouro, assiste-os. Teve uma igreja evangélica no Paraná, nesta semana, onde participou do culto. Durante o culto, a ex-BBB ficou muito emocionada e chegou a chorar. No final das gravações, Liza fez questão de pousar ao lado do pastor da igreja Celso Santos e de outros viés. No longa, Liza Portela interpreta Marina, uma jovem religiosa que tenta desviar o seu namorado do mundo das drogas. O filme está sendo gravado no Paraná. Muito obrigado pela companhia da audiência, o Jornal Andamorim. Escrição 1984 de hoje, quarta-feira, 30 de maio de 2012. Fico por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se tentou aqui. 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 Assim é. A gente se tentou aqui. 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 A gente se tentou aqui.